Bom dia, bom dia meus amigos e amigas, bom dia ao pessoal que nos acompanha aí no pelo vídeo aí né, os vídeos no YouTube. Pessoal hoje eu vou fazer aqui uma junção de alguns vídeos é alguns antigos com alguns recentes para tratar de um assunto que ficou pendente aí. Bom, teve um vídeo meu que eu fiz, se eu não me engano é um, os quatro vídeos anteriores que eu coloquei o título de acessório novo no 1113 e o final do vídeo ali né, eu editei e acabei que no dia eu estava com a minha cabeça meio quente aí de um assunto que tinha acontecido inclusive é o que vai dar continuação a esse vídeo agora, eu acabei não colocando a parte onde ficou meia vaga, então eu vou pegar um pedaço do que já foi postado, emendar ali e depois dar continuidade ao vídeo para vocês entenderem. Talvez esse vídeo até fique um pouco longo e eu peço a compreensão de todos aí. E eu vou explicar para vocês aqui, primeiro eu vou deixar o vídeo correr e depois eu volto com a explicação aí, beleza? Então bora para o vídeo. Bom dia, bom dia pessoal, bom dia com alegria, hoje é segunda-feira, a data eu não me lembro mas eu acho que hoje é 24, ó, graças a Deus, conta giro no lugar, eu tive que comprar outro reloginho de temperatura, mas o outro eu perdi né, cortou o mercúrio, mas só que na verdade já estava querendo trocar que eu estava com dúvida daquele outro. Colocamos o conta giro no lugar, tá bom? Hoje, nossa, tá um sol quente aqui ali fora, tá frio mas tá sol quente no caso né, tá dando reflexo. Na sombra faz frio, no sol faz calor. É, eu tô aqui na estrada de Itabira, quem conhece sabe e teve um imprevistozinha essa madrugada, eu saí de casa para adiantar a viagem, mas acabou que eu não entendi rapaz. Geralmente eu abasteço o caminhão sempre no mesmo lugar. E eu não sei se é por causa da altura dessa, dessa, desse material que eu tô com ele, se o vento segurou, se a média foi diferente. Na subida o caminhão acabou, olha comigo, faltando acho que uns 50km pro posto, que eu tenho costume de abastecer. E não sei se consumiu mais, enfim. É, rapaziada, eu vou falar pra vocês uma coisa, tá? É, hoje em dia tá difícil. Companheirismo tá difícil. Três horas da manhã numa subida num lugar sem acostamento, numa curva tombadeira, no caso pra quem tá indo daqui pra lá, quem tá indo né, eu tô falando pra quem conhece, quem tá indo Itabira, sentido Valadares, inclusive eu até perdi um amigo meu nessa curva, e eu vim de lá pra cá, porque daqui pra lá desce, de lá pra cá sobe. Aí o caminhão acabou, olha. E ninguém parava. Inclusive passou gente próximo da minha cidade, ninguém parava. Mas não tô aqui reclamando. Glória a Deus, e Deus dá o frio conforme cobertor né. E essa viagem agora que eu tava carregando lá no Espírito Santo, o rapaz me falou um negócio que depois de, eu acho que depois de quase meia hora que eu tava ali, que eu lembrei do que ele me falou e fiz o que ele fez, quando acabou o óleo dele também na subida. Vou tá mostrando, porque de repente um dia serve pra alguém. Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, tô carregado com esse tanque aqui ó, de 20 mil litros. Apesar que ele é baulado aqui assim ó, mas não entendi, eu senti o meu caminhão preso, entendi o que aconteceu. Tá aí né, a Julietinha. Aí o que que eu fiz aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó. E ele falou que fez. Aí como na subida né, o caminhão fica assim ó, eu soltei as duas cintas do tanque e puxei ela pra cima. Porque como o 1113, quer dizer, eu não sei se é só o 1113, esse tanque, o pescador é na frente. Eu pretendo mudar esse tanque. Eu pretendo colocar um quadrado de 300 litros né, com óleo caro, o jeito que tá. Quanto mais você aproveitar e não tiver veneno barato é melhor. E quando eu for colocar o de plástico, eu quero colocar o pescador aqui atrás. Por quê? Porque na subida a possibilidade de acabar o óleo é pouca. E na descida você acaba de chegar com ele até na reta novamente né, mesmo desligado. Você consegue chegar ele na reta e no caso, como se diz né. Acabou na descida, porque o óleo vai correr para frente. Você chega com ele desligado, lá embaixo o óleo nivela de novo e dá pra ir até adiante. Geralmente eu trago galão cheio aqui dentro, essa viagem não trouxe né, por atrasar. Mas também não tô reclamando que é pode ser um livramento de Deus aí na frente né. E eu creio que foi um livramento. Até porque nessa estrada aqui tá ouvindo muita coisa. Não que acontece com os outros. Não porque acontece com os outros, é vai acontecer com a gente. Que Deus lhe guarda né. Mas talvez nesse dia Deus preferiu guardar de forma diferente. Eu ficando aqui. Mas o socorro já tá aí, já tá vindo. Tá bom? E eu vou voltar a cinta pro lugar. Aqui agora. Vou voltar a cinta pro lugar, daqui a pouco eu coloco o óleo e vou embora. Beleza? E outra coisa. O pessoal tá perguntando muito a respeito do comentário da carretinha ali. Né? Qual categoria que é e tal. É... Não é enrolação, mas quando eu for fazer um vídeo, eu quero fazer um vídeo, eu vou filmar ela todinha. Eu vou filmar ela todinha. Eu vou... Eu vou tentar fazer um vídeo bem explicativo só desse assunto. Tá? Só desse assunto. Eu ia até fazer um vídeo aqui emendando com isso, mas não vou fazer não. Vou fazer um vídeo só dela. Vou procurar também mais informação pra passar direitinho. Porque eu não gosto de falar coisas assim que eu não sei. Só pra dizer que eu sei não. Eu vou falar o que eu sei e aquilo que a pessoa comentar eu também vou deixar. Tá bom, pessoal? Vou voltar o... A cinta pro lugar aqui agora, que daqui a pouco o socorro chega aí. O socorro, porque onde eu tô aqui, ó... Só uso o Wi-Fi daqui, tá vendo? O BR tá ali. Aí eu tô usando o Wi-Fi, porque aqui não pega o telefone não, mas eu consegui entrar em contato com o pessoal. O menino vai trazer pra mim 20 litros de óleo e o cabo chegar no posto e abasteça. Né, rapaziada? Tamo aqui agarrado. Tamo aqui agarrado. O pessoal do DR para o nós ali, ó. Difícil trabalhar, viu, povo? Tá difícil trabalhar. Aí você vai pedir informação na polícia. Nem eles sabiam informar. Com relação à categoria, eu até falei falar sobre o vídeo. Agora chega aqui e eles falam que por causa do comprimento, olha pra você ver. E eu procurei sobre o comprimento, não vi nada. Eu vi falar sobre peso. Que se o reboque junto com a carga não excedesse o 6 mil quilos, 6 toneladas. A categoria profissional que é C, ou D, ou E, que é para o veículo de carga, poderia. Agora, você chega aqui, ó. Você chega aqui. E é pego. Né, como diz o outro. Eles estão fazendo o serviço deles. Só que a questão, quem tá certo? Porque teve um rapaz ali que não soube nem falar. Falou assim, tinha que ser categoria D. Ou seja, a D, a única categoria D que distingo, no caso, é veículo de carga e... É... do veículo de carga para veículo de passageiro. Aí o outro veio falando... Que no caso, que nem D, nem C, não pode. Aí eu te pergunto, quem é que tá certo? Quem é que tá errado? O mesmo órgão... O mesmo órgão... Entre duas pessoas... Se debate... Um fala uma coisa, o outro fala outra. Aí mandaram eu perguntar pra... Perguntar... Mandaram eu olhar no Google... Qual que é a diferença. Entendeu? Aí eu perguntei pra eles qual que é a diferença do reboque e o semireboque. Não souberam me responder. Eu perguntei qual que é a diferença do reboque e o semireboque. E não puderam me responder. Eu te pergunto. Assim como tem pessoa desinformada... Em qualquer área. No caminhão. Que dirige, mas não entende tudo. Em todo lugar tem gente também desinformada. O órgão que é pra te orientar... Claro, tá aqui também pra fazer a lei cumprir. Concordo. Mas não sabe te orientar. Entendeu? Não sabe te orientar. Ele não sabe falar qual que é a diferença. A única coisa que fala é o seguinte. Que é articulado, é articulado, é articulado. Eu falei, então, quer dizer então... Que uma pessoa que dirige uma caminhonete com um motorhome... Que o motorhome... É o mesmo... O motorhome é o mesmo negócio disso aí, ó. O motorhome é o mesmo comprimento. Entendeu? De ponta a ponta o motorhome dá nove metros. Aquelas casas. Aí ele... Engasga, não sabe explicar. Aí eu falei, então quer dizer que tem que ter categoria aí também? Se o peso não excede a seis mil quilos? Tá difícil, bolo. Tá difícil trabalhar, viu? Vamos ver o que vai desenrolar aqui. A princípio o caminhão tá retido, né? Porque a licença não tem a liberação pra essa via aqui, entendeu? Não tem liberação. Vamos ver o que vai desse trem aí. A gente volta com mais informação. É, pessoal. Mais uma vez garrada aqui, ó. Dessa vez na PRF. Aí pra vocês verem, né? A PRF... Com relação à habilitação... Tá tudo ok. Categoria C. A única coisa que pegou pra mim aqui é isso aqui, ó. E na... Na do DR... Que foi a última que eu fiz, porque eu tava na rodovia estadual. Tá certo aqui, tá vendo? Comprimento do conjunto. 21 metros. Já na licença do DENIT. Tá marcando 20 metros e 40. E o guarda mediu deu 21, que é o certo, né? No dia que foi feita a medição, eu passei a medição de 21 metros. Aí pra você ver, ó. Já aqui, a habilitação tá correta. Não ultrapassa 6 toneladas. O reboque junto com a carga, né? O que eu vou fazer aqui agora aqui é ter que... É solicitar outra, né? Corrigida. Com o comprimento normal. E colocar a faixa refletiva no caminhão e no reboque. Aí tá a diferença, né? Do serviço, das pessoas mais informadas. A PRF me informou e me explicou tudo direitinho, pessoal. A PRF me explicou tudo direitinho. Entendeu? O policial que me parou ali. Não é puxando o saco. Porque é verdade, tem que ser dita, né? Ao contrário do pessoal lá. Que me tratou de qualquer forma. Não... Não soube nem me explicar. Por que que tava me atuando. Aqui não. Aqui já foi o contrário. O cara foi super educado comigo. Pediu pra me acompanhar a fiscalização, né? Ele fiscalizando. Eu acompanhando ele. E ele me... Ele me... Tipo assim. Ele foi me orientando, né? Isso, aquilo, aquilo outro e tal. Aí eu te falo. Então não é o órgão. É pessoas que estão dentro do órgão. Entendeu? Isso vai de pessoas. Assim como toda profissão tem os bons e tem os ruins. Também na polícia. Em qualquer órgão tem bom e ruim. O que me atendeu aqui. O que me atuou aqui, na verdade. Ele... Ele... Tipo assim. Ele me parou. Claro, né? Fez o serviço dele. Mas me orientou. Claro. O caminhão vai ficar retido pra regularização. Vai ter a multa? Vai. Porque tá errado. Mas eu falo o seguinte. Ele me orientou. Ele atuou e orientou. Entendeu? Então assim, fica a diferença, né? De profissional e profissional. Aí eu vou ver o que eu resolvo aqui agora aqui pra poder liberar o caminhão. É fácil não, mas só acontece com quem tá trabalhando, né? Então, pessoal. Vocês viram aí dois episódios. O primeiro... É que... O... É o... É o DR... Não, o D-NIT, né? Ah, eu vou... Vou colocar aí. Depois eu não lembro aqui agora qual a diferença. Qual que é o federal, qual que é o estadual. Eu sei que foi na rodovia estadual. Ali em Itabira, que eles me pegaram. E... Né? Falou que a minha habilitação não pude dirigir o caminhão. Que não sei o quê. Aquele negócio todo. E tal. E no final acabou. Me segurou lá, mas me liberou. A... A minha habilitação. O documento do caminhão. E só reteve o documento do reboque. Naquele... Naquela primeira... Na primeira situação ali, né? Ou seja... Se eu não podia dirigir... Por que que devolveram o meu documento? Por que que liberou o caminhão? Então... Me pediram pra poder arrumar o motorista na hora ali. Que tem categoria E. Eu arrumei. Só que o cara não podia esperar a licença ficar pronta. Aí ele pediu o cara pra poder tirar o caminhão da BR. Ou seja... Quando você é pego... Você não pode andar um metro com o seu caminhão. Igual quando eu fui pego agora aqui... Na PRF aqui embaixo. O cara do guincho que tem que vir dirigindo o caminhão. Eu não posso. Mesmo que se for pra tirar um metro, eu não posso. Se eu for pego, eu não posso. Tá? Enfim. Só que nesse caso lá... Eu arrumei o motorista. Quando o motorista veio... Realmente o motorista era habilitado na categoria E. Só qual que era... A... O certo. Era ele ter exigido a carteira. Não. Você vai tirar o caminhão? É. Então me dá a sua habilitação. Ele nem sequer olhou. Ou seja... O cara poderia não ter habilitação nenhuma. Ele nem olhou. Então... Ou seja... Erro de fiscalização. Perguntei pra ele qual que era a diferença de reboque pra semi-reboque. Ele não soube me falar. Né? Ou seja... Totalmente despreparado. Totalmente despreparado. E se você for hoje aí no Google aí... Você... Você sabe o que é a diferença do reboque e do semi-reboque. A princípio ele falou que a minha categoria não podia dirigir essa... Essa... Essa combinação. Que tinha que ser categoria D. Já que a minha categoria é C. C. Então eu vou abrir um parênteses aqui. Vale a pena lembrar que... A lei... Igual hoje... Hoje tem muitas empresas que não pegam motorista com categoria C pra dirigir truque. Porque lá em antigamente não podia. Só que a gente tem que entender que a lei passa por várias revisões. A gente tem que estar sempre atento a isso. Hoje pode. Entendeu? Hoje pode. Muitas empresas não pegam. Mas pode. Porque o povo das antigas não procura rever a revisão da lei. E foi o que ele falou comigo. Que não podia que tinha que ser categoria D. Eu falei... Tá. Mas a única coisa que diferencia a categoria D pra categoria C... É que a categoria D é pra veículos de passageiro. E a categoria C hoje é pra veículos de carga em geral. Não importa o comprimento. Não importa o comprimento desde que não seja articulado. Claro. E não... Com exceção do que eu vou falar aqui agora. Não importa o comprimento e não importa os eixos. Igual tem gente que fala que bitruque não pode. Pode. Pode ter quatro, cinco eixos. Se não for articulado... Pode. Mas por que então que você está falando que pode com carretinha? Porque está na lei. Olha só o que diz a lei. Lei número 9.503. De 23 de setembro de 1997. Você vai colocar aí. Eu vou colocar no cantinho aqui. Eu vou tentar colocar no print aqui. Mas você pode buscar no Google aí. A lei 9.503. Se você colocou isso, já aparece. Aí vai aparecer lá. Do dia 23 de setembro de 1997. O artigo que diz... É o artigo 143. Parágrafo 5. Vai aparecer lá um parágrafo 5 que vai estar arriscadinho. Porque aquela lá foi revogada. Embaixo vai aparecer a nova. E olha o que está escrito. Categoria E. Categoria E. Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora, ou seja, o cavalo mecânico ou caminhão, seja touco ou truque, que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D. E cuja unidade acoplada, que seja reboque, semi-reboque, trailer, que no caso nessa lei revogada não tinha. Ou articulado tenha de 6 mil ou mais bruto, peso bruto total combinado, ou a lotação exceda a 8 lugares. Ou seja, se você dirigir uma Kombi, que é as primeiras que saiu, em que elas são 6 pessoas atrás, 6 pessoas atrás, e você e mais um passageiro, ela vai dar 8. Então categoria B pode. Passou disso, tem que ser categoria D. No caso do caminhão, você falou de comprimento. Eu falei de comprimento em questão a não articulado. Então não depende do peso dele. Categoria C pode, se ele não for articulado. Mas para a questão do articulado, que foi a questão que o guarda ainda me veio pegar no meu pé, falou, não, mas articulado. Eu falei, ok, mas na lei não fala isso. Que a lei fala sobre peso. Peso, ele queimou, aliás, ele bateu na técnica em questão do comprimento. A lei não fala sobre comprimento, a lei fala sobre peso. Ou seja, se para ter categoria E tem que ser de 6 toneladas acima, peso bruto total combinado, ou seja, o reboque com a carga, se exceder 6 mil quilos, aí a categoria E. Mas se não exceder, então a categoria E não se enquadra. Apesar que o guarda ali me pediu o curso de carga indivisível, ou seja, então não é questão da carreta. É questão da carga que eu puxo. Entendeu? Então assim, a minha, hoje que ela pesa, ela mede 21 metros de comprimento, mas o reboque com a carga não excede a 6 toneladas. Então está na lei. Se a lei não fala de comprimento, não tem que atuar em comprimento. Tem que atuar em peso. O que ele poderia fazer? Procurar uma balança, para que eu colocasse o reboque em cima da balança, para que eu desengatasse o reboque, para pesar somente o reboque com a carga. Aí ele podia atuar em cima daquilo ali, mas em questão de comprimento não. Tá pessoal? Então assim, só mesmo para poder deixar bem claro, nessa segunda parte do vídeo aí que foi aqui na PRF, a PRF deixou bem claro isso. Que não tem nada a ver. A questão do comprimento, tanto para quem tem categoria de C ou E, é questão de licença estadual e licença federal para você estar correndo na via. Por exemplo, hoje, antigamente, antes, o 9 eixo, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrija por favor. O 9 eixo, se ele fosse, independente do que ele seja, o 9 eixo é para mais peso, ele não podia rodar de noite. Hoje o 9 eixo curto, que é o mesmo tamanho do bitrem, mesmo rodando com peso a mais, ele tem uma licença para rodar à noite. Mas passou do comprimento, se eu não me engano, que é 19,80, aí só pode rodar do nascer do sol ao pôr do sol. E tem que ter licença das rodovias que ele vai rodar. Beleza? Espero ter esclarecido isso aí. E eu ainda estou com a carretinha, o pessoal perguntou, né? Só estou com a carretinha. Nesse momento não, por quê? Porque me liberaram o caminhão, mas a carretinha está com problema judiciário, então está resolvendo. Está com a restrição judiciária, quer dizer, e está resolvendo. Eu estou aqui esperando para ver se vai resolver ou não. Beleza? Um abraço aí. Desculpa pelo tamanho do vídeo, mas vai ficar um vídeo bem explicativo para entender. Tanto o vídeo anterior que eu terminei sem explicar, quanto esse agora das paradas. E o vídeo que o pessoal estava me cobrando a respeito da carretinha aí. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.